Música Vai, que é o duvido Que leva a galera do gueto Vai, que é o duvido Que leva a galera do gueto Música Olá gente boa, o que que tá falando aí Bocanada, banda bronca, tá ligado Né Zé Mané? Eu também estou aqui No galera do gueto estourado É nóis Lembra dos lindos momentos Que passamos juntos No mundo meu não É lei Mas isso vale a galera do gueto Pura sempre queja De comfort No lado, você ama Que leva pequeno Cadê o duvido De nosso amor Ah Decida o duvido E se vai quer Que leva Que leva Amor Por que você não anda? A gente tem que se entender Amor Meu amor Por que você não anda? A gente tem Em mesmo lugar pelo que fazemos todos Ele e você, o amor é o nosso mundo Em qualquer lugar sem levar Em qualquer lugar Quem é isso? E se vai me baixo Aí se vai me baixo Aí se vai me baixo E se vai me baixo Mexi, mexi, mexi Baixo, 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 baixo Surubão, surubão Surubão, surubão Pai do sangue Pai do sangue Pai do sangue Pai do sangue Onde somos as razões Vem 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 tem Eu quero usar-se no formulho Eu quero usar-se no formulho Aqui esse é o desejo meu It's your vision Que você vive em cabeça, que você vive em pessoa Okay surgiu no céu É a b fermação igual a bermaça da guerra Vai conhecer isso aí Você vive em cabeça, que euhi surge no pé É a büşateria de um femme, a bermaça da guerra E quando o assunto é louca, se morrer E se vaciar E quando eu conheço em ti Vou imaginar Vou imaginar Como é que eu quero ver Você fica pensando E quando eu conheço o dinheiro Você fica pensando E quando eu conheço o dinheiro Martina, como é que eu quero ver Martina, como é que eu quero ver Eu vou imaginar E quando eu conheço o dinheiro E quando eu conheço o dinheiro Eu vou ser um banheiro Mas se eu quero um banheiro E quando eu conheço o dinheiro E quando eu conheço Eu quero que o mundo Os caras rujam pra vez, a borda não fica querendo ver Todo mundo com os braços assim A coluna 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 assim A paluna bonita que nem fez A animação A animação A coluna assim A coluna assim A h alan assim A mexicника A coluna assim A paluna assim A 1966 Susto Fui, galera!